Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Então, capítulo 13, que a vossa mão esquerda é o item 14, que é uma mensagem da nossa querida Caritas. Tá bom? Vamos então à leitura. Olha, talvez eu não leia a mensagem toda, porque ela é um pouquinho longa. Aí fica de trabalhinho de casa para vocês, terminarem de ler depois. Então ela nos diz assim, existem várias formas de fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. No entanto, entre elas há uma grande diferença. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil porque alivia os pobres, mas quase sempre é humilhante. Para quem dá e para quem a recebe? A caridade, ao contrário, une o benfeitor ao beneficiado. E além disso, ela se disfarça de muitas maneiras. Pode ser caridoso mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgentes uns com os outros, perdoando suas fraquezas e tendo o cuidado de não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, na forma como tratais aqueles que não pensam como vós, induzindo o menos esclarecido a crer, e isso sem os melindrar, sem romper com suas convicções, Mas levando-os, amavemente, às nossas reuniões, onde poderão nos entender, e onde saberemos encontrar a brecha, por onde poderemos penetrar em seus corações. Eis aí uma das faces da caridade. Entendei agora o que é caridade para com os pobres, esses deserdados aqui na terra, mas os recompensados de Deus, se souberem aceitar suas misérias, sem se queixarem, e isso depende de vós, vou me fazer compreender por um exemplo. Observo várias vezes na semana uma reunião de senhoras de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. O que fazem? Elas trabalham rápido, muito rápido. Seus dedos são ágeis. Vê de como seus rostos estão radiosos, e como seus corações batem em um íssono. Mas qual é o seu objetivo? É que elas vêm aproximar-se o inverno, que será rigoroso para os lares pobres. As formigas não puderam acumular durante o verão o alimento necessário à provisão, e a maior parte dos seus pertences está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhos que neste inverno sentirão fome e frio. Mas, paciência, pobre mulheres, Deus inspirou as outras mais afortunadas do que vós. Elas se reuniram e estão confeccionando roupinhas para vós. Depois, um desses dias, quando a neve houver coberta a terra, e vos lamentar-lhes dizendo, Deus não é justo, porque são essas as vossas palavras, quando sofreis, vereis aparecer um dos filhos dessas bondosas trabalhadoras que se constituíram as obreiras dos pobres. Sim, é por vós que elas trabalham assim, e vossas lamentações se transformarão em bênçãos, quando, no coração de cada sofredor, o amor segue o ódio bem de perto. Como é necessário encorajar todas essas trabalhadoras? Veja as comunicações dos bons espíritos a elas dirigidas, chegarem de todos os lados. Os homens que fazem parte dessa sociedade, também lhes dão a sua ajuda, fazendo leituras que muito agradam. E nós, para recompensar o zelo de todos, e de cada um em particular, prometemos a essas obreiras laboriosas uma clientela que lhes pagará a vista em bênçãos, que é a única moeda que tem valor no céu, garantindo-lhes, e sem medo de nos anteciparmos, que essa moeda nunca lhes faltará. Carita Lyon, 1861. A mensagem foi tão bonita, que nós acabamos lendo toda. É bom a gente receber assim essas informações, essas mensagens, que nos esclarecem, que nos ajudam aqui. Nós que estamos querendo buscar o melhor caminho para agirmos e chegarmos à felicidade. Então está aí um exemplo que a companheira, que essa nossa irmã Caritas, nos oferece falando sobre a caridade. Existem mil maneiras de se fazer a caridade. Bom, vamos fazer então a nossa prece. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em teu nome, para darmos continuidade a esse estudo tão importante para todos nós, que aqui estamos trabalhando em nossa missão, ou seja, a missão de nos tornarmos melhores, de sermos aquilo que Deus projetou para todos nós, que é a perfeição. E aí, sermos realmente felizes. Por isso, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade. Nós te agradecemos pela doutrina que colocaste em nossa vida. Nós te agradecemos os passos de podermos estar aqui, trocando as experiências e elevando, crescendo. Mas ainda, Senhor, nós precisamos te pedir, ampara a nossa vontade, fortaleça os nossos propósitos de buscarmos esse conhecimento, mas principalmente, Senhor, colocarmos em prática tudo isso que é que estamos ouvindo, que estamos assimilando. sem a prática de nada adiantaria toda essa teoria. Envolva com a tua luz a todos os companheiros que aqui estão presentes, aqueles que estão a caminho, aqueles que não puderem vir, que sejam, Senhor, todos, nesse instante, envolvidos pela tua luz, pela tua força, pela tua paz. Principalmente, Mestre, nesses próximos dias que estão para chegar, onde nós sabemos que a turbulência espiritual se torna maior. Energias negativas estarão junto a todos nós. Precisamos muito, Senhor, da tua luz nos protegendo, nos livrando das tentações que a carne nos oferece nesses dias. Agradecendo, nós te pedimos em teu nome, em nome desses amigos espirituais que nos amparam, nosso mentor Caibar Xútil, mas acima de tudo, em nome de Deus, a permissão para iniciarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus amigos, antes de a gente iniciar o nosso estudo propriamente dito, vamos lembrar que estamos aí há dois dias da festa mais badalada do nosso país, o carnaval. e os espíritos nos aconselham muito, nos dão muita mensagem, que fiquemos com os nossos corações vibrando por aqueles que estão participando dessa festa, porque sabemos que as tentações são fortes e muito ainda fracos àqueles que participam. então que possamos, nós, que aqui estamos e temos esse conhecimento, vibrar muito para que ela aconteça com harmonia, com paz, com tranquilidade, que a intenção de cada um seja apenas a diversão propriamente dita e que possam os bons espíritos afastar dessa sociedade, desse povo que vai aí participar da festa, afastar as tentações para que eles não possam sofrer depois, que é o que a gente está estudando aqui, consequência dos nossos atos. Leão Deni vem me desclarecendo aqui. Então é a ele que nós vamos agora nos dirigir. Estamos no capítulo 19 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde ele vem falar da lei do destino. E a nossa amiga Vânia iniciou na semana passada e então vamos fazer assim um pequeno resumo só para a gente poder encadear o nosso estudo de hoje. Então o Leão Deni vem nos falando aqui que depois desses de tudo que a doutrina vem nos esclarecendo. Nós estudamos aqui com a vida sucessivas, com o objetivo da reencarnação, que não existe vítima nesse mundo, que é a justiça de Deus agindo e nos dando oportunidade diante de todos esses ensinamentos. É como o Leão Deni diz aqui, a alma vê claramente seu destino que é a ascensão para a mais alta sabedoria, para a luz mais viva. Então a doutrina veio nos esclarecer isso. Nós estamos aqui trabalhando nossas dificuldades, trabalhando nossas más inclinações, nos esforçando para vencer ainda os defeitinhos que nós ainda temos, as coisas ruins que precisamos eliminar. Porque hoje, e nós fazemos isso, com muita vontade, sem desânimo, porque temos a certeza do que nos espera, que Leão Deni nos diz aqui. Nós já temos esse esclarecimento do futuro feliz que nos espera, diante daquilo que estamos praticando, agindo e fazendo na atualidade. Então ele diz que com esse conhecimento dissipa-se todo o temor imaginário, todas aquelas coisas que colocaram nas nossas cabeças durante muito tempo em relação ao além, ou seja, à vida espiritual. Então hoje, em vez de recearmos o futuro, nós saboreamos a alegria das certezas eternas. Então hoje, não ficamos mais tristes ao pensar em morte. Nós, espíritas que temos consciência de que a morte não existe, não nos abalamos em falar em morte, porque nós sabemos que só o nosso corpo vai sucumbir. Nós vamos ficar livres só do corpo. Nós vamos continuar do jeito que somos, vivinhos, fazendo aí a nossa caminhada. Então ele, o que ele diz aqui, nós não temos medos do futuro. Porque a gente sabe do que nos espera, do que vem para nós. e mais importante ainda, que nós aprendemos com a doutrina, é que esse futuro está nas nossas mãos. Ou seja, agora, na atualidade, no presente, todos os nossos atos, todas as nossas atitudes, pensamentos, palavras, obras, tudo é construção do nosso futuro. então, sabendo disso, o que que a gente começa a agir? Como é que a gente começa a trabalhar? Agir de maneira com que esse futuro seja feliz. Então, isso nos anima, isso nos dá ânimo e tira qualquer depressão, saber que estamos passando aqui hoje para aprendermos, nos educarmos e sermos realmente felizes. E aí, ele ainda diz para nós, o que chamamos de mal, com esse conhecimento que a doutrina nos traz, o que nós chamamos de mal, ofensa, traição, homicídio, tudo isso de ruim, determinam, nos culpados, um estado de alma que os entrega aos golpes da sorte na medida proporcionada à gravidade dos seus atos. Então, como nós estudamos aqui no capítulo anterior, na luz de, na justiça e responsabilidade, nós hoje, graças a Deus, temos o esclarecimento de que todas essas coisas ruins que ainda acontecem não é culpa de Deus, não é Deus castigando ninguém, não é Deus punindo ninguém. Ao contrário, Deus criou tudo para nos ajudar a crescer, para sermos felizes. Se ainda existem essas coisas assim não agradáveis, a culpa é nossa, porque são consequências dos nossos atos. É a lei de causa e efeito ou lei de ação e reação, como o Leão Denis diz aqui. E ele diz que esta lei é imutável e é antes de mais nada uma lei de equilíbrio, pois estabelece a ordem no mundo moral da mesma forma que as leis de gravitação e de gravidade asseguram a ordem e o equilíbrio do mundo físico. Então, ou seja, você fez, você vai sofrer as consequências. Isso é lógico, isso é inteligente. então, cada um passa a ser responsável pelos seus atos e não Deus e não ninguém que seja culpado pelas nossas dores, pelas nossas dificuldades. Gente, isso pode parecer uma coisa simples, mas se nós pensarmos e nos conscientizarmos da importância desse aprendizado para nós, do que, como isso pode fazer com que a gente mude os nossos valores, porque aí eu vou começar a selecionar para mim só atos, só coisas que eu vá colher boas no futuro, que vá me trazer consequências boas. coisas ruins. Eu não vou querer fazer nada que vá me atrapalhar, que vá me trazer coisas ruins. Posso ainda fazer? Posso, mas por ignorância, por não ter o conhecimento. então é por isso que a gente está aqui, estudando, buscando todo o conhecimento, porque o objetivo desses amigos espirituais, que eles nos trazem essas informações, é esse, nos ajudar, porque eles já passaram por esse caminho, já passaram por esse aprendizado, então estão passando todas as informações para nós agora. Então a gente não pode reclamar, tem que agradecer, agradecer muito esse amor que eles têm por nós de virem nos trazer todas as informações para a gente poder saber escolher o caminho certo. E ainda, León Denis ainda disse na semana passada para nós, que o homem faz de acordo com a lei do bem, desculpem, o que o homem faz de acordo com a lei do bem, proporciona-lhe tranquilidade e contribui para a sua elevação. olha só, que lindo. Então tudo que eu fizer para o bem vai me trazer benefícios a mim e a quem eu estou fazendo. Mas ele diz também que toda violação dessa lei provoca sofrimento. É a lei de causa e efeito. Mas, como ele diz também, ele prolongará a sua ação e voltará a carga por tanto tempo quanto for necessário até que ele se expanda no bem. Então, veja bem, aquele que ainda não faz o bem, ele não vai ser punido eternamente. Ele não vai ficar no sofrimento eterno. Não, a lei de Deus é justa. Ela não pune, ela educa. Então, ela vai te dar todas as oportunidades para que a criatura saia daquele caminho equivocado e comece a pensar e a crescer e a agir no bem para poder ter direito também à felicidade que é para todos. Deus não excluiu ninguém dessa lei de felicidade que nos espera. Todos vão chegar. Uns vão demorar um pouquinho porque vão estar atrasados, ainda se comprazendo desse lado. Mas, vai ter um determinado tempo que ele vai se cansar de sofrer, de estar agindo no mal. Então, é assim que a lei de Deus age e justa. Isso é justo. Quer dizer, todos aqueles que vão receber de acordo com o que fizerem. Então, é aquele velho ditado, você vai colher aquilo que você plantar. Nada mais justo. E aí, dando continuidade aqui no que Leão Deni nos diz, hoje, iniciando o nosso parágrafo, ele diz para nós assim, no princípio de sua carreira, em sua ignorância e fraqueza, o homem desconhece e aí transgride muitas vezes, além. Fomos criados lá simples e ignorantes, sem o conhecimento e por conta disso, por ignorância, transgridimos a lei de Deus. Aí continua Leão Deni, daí as provações, as enfermidades, as servidões materiais, mas, desde que se instrui, desde que aprende a pôr os atos de sua vida em harmonia com a regra universal, y-fato, é cada vez menos presa da adversidade. ou seja, quanto mais trabalharmos no bem, quanto mais seguirmos os ensinamentos de Jesus, que é o esclarecimento da lei para nós, mais felizes seremos, menos a adversidade teremos. Mais livres vamos ficando, mais evoluídos vamos ficando e, consequentemente, mais felizes. Porque o que que nos deixa triste, o que nos deixa infeliz, são essas sequelas que a gente ainda tem, enfermidades, provações, servidões materiais, provas que ainda precisamos passar por conta dos nossos atos. A partir do momento que a gente vai crescendo, vai se livrando de tudo isso, nós vamos ficando mais light, consequentemente, mais felizes. Então, ele diz para nós assim, que os nossos atos e pensamentos traduzem-se em movimentos vibratórios. E seu foco de emissão, pela repetição frequente dos mesmos atos e pensamentos, transforma-se pouco a pouco em poderoso gerador do bem ou do mal. Gente, olha que informação maravilhosa maravilhosa que Leão Denis nos traz. Então, eu sou um ponto de energia. Eu emito, através dos meus atos e dos meus pensamentos, movimentos vibratórios. Por isso que a gente tem aí trabalhos de vibração. nossa sala aqui, todo domingo, se reúne para fazer um trabalho de vibração em benefício daqueles que estão sofrendo, que estão em dificuldades. Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles são traduzidos em vibrações. E vão e são direcionados para onde nós estamos enviando. aí, o que ele coloca aqui, esses mesmos atos e pensamentos que nós temos, além de emitirem para onde nós estamos direcionando, vão se reverter também para nós. Essas vibrações virão para nós. E aí ele diz que vai ser um poderoso gerador do bem ou do mal. Vai depender de quê? Dos atos e dos nossos pensamentos. Tanto faz eu pensar coisas boas como eu pensar coisas ruins, são energias que eu estou emitindo. Então, para que eu possa receber de volta, como ele diz ali, nós somos o foco dessa emissão. Para que eu possa receber também coisas boas, eu tenho que policiar meu pensamento e meus atos sempre que puder no bem, em ações do bem. É por isso que Jesus nos disse quando aqui esteve. Vigiai e orai. Ou seja, esse vigiai aí é você se vigiar, policiar os seus pensamentos, observar o que você está pensando, se é válido, se vai te fazer bem. E isso a gente deve fazer toda noite, vigiar os seus atos. Como é que você está agindo, né, no mundo em que você está, na sociedade que você está, no grupo que você está, no grupo familiar, no grupo de trabalho, no grupo de lazer, no grupo da rua, dos vizinhos onde você mora, como é que você age ali com essas pessoas todas? As suas ações e os seus pensamentos em relação a todos esses grupos serão revertidas para você. É o que ele diz aqui, poderoso, olha, ele ainda coloca, somos poderosos geradores de bem ou de mal. A gente vai ver por que que Leão Denis fala isso mais adiante quando a gente estudar aqui as potências da alma. Nós temos potências, nós somos tão valiosos, mas tão valiosos que a gente não tem ideia do nosso poder. mas não é um poder material não, que Leão Denis fala e que a gente sabe aqui que tem. Não é esse poder materialzinho de criar coisas materiais não, é poder espiritual mesmo, de gerar energia boa e através dessa energia a gente conseguir fazer o bem, o bem para nós e o bem para aqueles que estão junto a nós. Foi por isso que Jesus também disse vós sois deuses, podes fazer o que eu faço e muito mais. Nós temos também dentro de nós para ser desenvolvida, desenvolvida, desenvolvidas todas essas potências que Jesus possuía. Já está dentro de nós em germe. A gente só tem que trabalhar para que elas desabrochem. E é por isso que a gente está aqui, né, trabalhando, corrigindo ainda as nossas más tendências, as nossas más inclinações, passando pelas dificuldades de provas, de expiação, para aprender e deixar que essas potências se concretizem, né, e se desabrochem, para que a gente um dia possa estar trabalhando junto a Jesus, como ele trabalhou aqui conosco, nesse planeta e continua trabalhando. Nós estaremos também trabalhando aqui no planeta mesmo, ou até em outro planeta ajudando também aqueles espíritos que estão juntos. E aí Leão Deni diz para nós, eu fico encantada com esse conhecimento, um parêntese, eu fico encantada com esse conhecimento porque, meus amigos, religião nenhuma esclarece isso para nós. Religião nenhuma te explica por que você tem que ser bom. Eles dizem a pena, você tem que ser bom para ir para o céu ou você, porque se você for mal você vai para o inferno ou você aprende que você tem que aceitar Jesus mas nem te explicam o que é esse Jesus. A doutrina espírita não. A doutrina espírita ela faz um trabalho de conscientização. Ela te diz o que é bom para você e te explica o porquê. Então eu sei que eu tenho que agir no bem que eu tenho que ser bom porque vai ser bom para mim e para aqueles que estão à minha volta. E com isso eu vou colher os frutos desses meus atos. E consequentemente o céu que a gente fala que se imagina eu vou ter. Mas o que vai ser esse céu? Não é um espaço onde tem um jardim bonitinho com florzinha com bichinho com passarinho cantando com anjinho pulando para lá e para cá não. Esse céu que a doutrina espírita nos diz é uma coisa muito maior do que isso. É a nossa consciência tranquila. É paz que nós vamos estar diante dos nossos atos de hoje. É um futuro com harmonia com equilíbrio sem mais dores sem mais doenças sem mais nada que possa fazer com que a gente derrame uma lágrima. Se derramarmos lágrimas será de felicidade de emoção boa mas não por conta de sofrimento. Então a doutrina espírita ela é bonita e maravilhosa e consoladora justamente por isso porque ela traz esse esclarecimento religião nenhuma pelo menos as que a gente tem aqui no Rio de Janeiro e eu já frequentei quase todas nenhuma delas te diz assim tudo que você está sofrendo agora se você sofrer com resignação é para o seu bem e para a sua felicidade. Nenhuma diz isso. Elas dizem o seguinte são desígnios de Deus que você tem que passar para poder receber o céu. Aí você pergunta poxa mas eu sofro para caramba aqui passando dificuldade não consigo nada na minha vida passo fome passo sede e o outro está lá no bem bom como é que o outro não passa por isso? Então Deus escolhe são coisas que não tem esclarecimento a doutrina não a doutrina vem te dizer aí você vai entender que até o bem bom que você acha que é o bem bom lá do outro que está rico milionário que tem muito dinheiro você já nem vai querer mais aquela vida porque você sabe que ela é uma prova muito difícil até a riqueza né que antes desse conhecimento a gente faz de tudo para ficar rico joga na loto joga na mega cena joga no bicho joga no sei aonde joga aqui é bilhete disso é bilhete daquilo é carne não sei mais do que tudo para poder ficar rico quando você tem esse entendimento do que é ser rico ou você já para e procura trocar seus valores já não fica mais correndo atrás de mega cena nem de nada bom pelo menos isso aconteceu comigo né nem quero ficar milionária eu sei que a prova é muito difícil e que de repente eu não estou preparada para essa prova então o esclarecimento que a doutrina nos traz nos faz raciocinar nos faz pensar no que é realmente melhor para nós e aí Leandrini diz então para nós o ser classifica-se assim a si mesmo olha só nós mesmos nos classificamos pela natureza das energias de que se torna o centro irradiador então eu como os meus atos e com os meus pensamentos é que vou formar a natureza das energias que eu emito ora então se eu quero emitir energias boas eu tenho que observar analisar e fazer uma reflexão diante dos meus atos olha como é que a coisa é bonita como é que Leandrini vai desencadeando para nós o raciocínio e não fica uma coisa não é uma coisa difícil não é complicado como a gente fala ah mas é muito difícil não é difícil basta que a gente se proponha basta que a gente entenda que tudo que o que é muito fácil não é muito bom o outro ensinamento do Senhor Jesus é lá a porta estreita e a porta larga então é isso que ele está falando aqui eu mesmo vou me classificar eu vou formar aqui em mim as energias que eu quero emitir aí ele diz mas ao passo que as forças do bem se multiplicam por si mesmas e aumentam incessantemente as forças do mal destroem-se por seus próprios efeitos porque esses efeitos voltam para a sua causa então olha só se eu me me fortaleço com os meus atos com as minhas atitudes no bem né no amor ao próximo no me vigiar no me olhar no me amar no me cuidar e no cuidar aqueles que estão junto a mim né a sociedade em que eu convivo eu vou ser um centro de energias positivas estarei irradiando energias boas e como a gente sabe que tudo que a gente emite vem para nós também eu vou receber também energias boas agora como ele diz aqui as energias boas se multiplicam e voltam né bem dobrado para nós mas as forças do mal destroem-se por seus próprios efeitos porque esses efeitos voltam também para mim se eu estiver fazendo no mal então não vai me fazer bem todo o mal que eu faço ele vai se reverter contra mim e aí ele diz para seu centro de emissão e traduzem-se sempre em consequências dolorosas é óbvio desde quando o mal vai fazer bem para alguém momento algum então ele diz estando o mal como todos os seres vivos sujeito a impulsão evolutiva vê por isso aumentar-se forçosamente sua sensibilidade ou seja ninguém está destinado a mal eterno e aí ele continua as vibrações de seus atos de seus pensamentos maus depois de haverem efetuado sua trajetória ou seja ido para onde direcionamos e voltado para nós como consequência né volvem a ele mais cedo ou mais tarde e o oprimem ou apertam na necessidade de reformar então vem a dor vem a dificuldade e aí eu paro e penso não posso estar agindo mais dessa maneira porque isso está me fazendo mal todo pensamento que eu emito de vingança todo pensamento que eu emito de maldade para alguém volta para mim cai em mim e não vai cair fazendo coisa boa não vai cair com sensação boa vai sair com sensações ruins é o que ele está falando aqui as vibrações dos seus atos dos seus pensamentos maus o que acontece depois de haverem efetuado sua trajetória ou seja depois que eu pensei mal para alguém esse pensamento que eu projetei aqui vai para esse alguém só que ele vai lá e depois ele volta volta ele diz aqui volvem a ele mais cedo ou mais tarde é a consequência do que eu pensei então se eu não quero receber nada de volta ruim para mim é bom que eu não imita nada ruim para ninguém por isso que a gente vocês veem que todas essas explicações que os espíritos nos dão no caso aquele onde em mim estão sempre ligados aos ensinamentos do Cristo por isso que Jesus dizia as coisas ele não tinha condições de explicar o porquê mas quando ele disse lá faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse a você por quê? porque tudo que você fizer ao outro vai voltar para você tudo que você pensar em relação a qualquer coisa para alguém vai para esse alguém e depois volta para você então vamos ser inteligentes vamos desejar só coisas boas para os nossos irmãos para aqueles que estão junto a nós desejar e pensar e agir né e aí olha só como é que Leão Denis vem explicando direitinho e fica claro isso para nós ele diz assim este fenômeno pode explicar-se cientificamente pela correlação das forças é um bumerangue Nina lembrou bem bem lembrado é o que ele fala aqui pela espécie de sincronismo vibratório que faz voltar sempre o efeito a causa não tem escapatória é lei lei criada por Deus lei física lei científica o efeito vai sempre retornar a causa ele não vai ficar para onde ele foi ele volta para sua raiz e aí Leão Denis diz temos demonstração disso no fato bem conhecido de em tempo de epidemia de contágio serem principalmente as pessoas cujas forças vitais se harmonizam com as causas mórbidas em ação as atacadas ao passo que os indivíduos dotados de vontade firme e isentos de receio ficam geralmente idênes ou seja geralmente livres das epidemias e é verdade e é verdade e aí ele diz sucede o mesmo na ordem moral os pensamentos de ódio e vingança os desejos de prejudicar provenientes do exterior só podem agir sobre nós e influenciar-nos desde que encontrem elementos que vibrem uníssonos com eles aí aí bem claro para nós o que a gente precisa então vigiar os nossos pensamentos limpar ainda se existem esses pensamentos sentimentos de ódio de vingança desejos de prejudicar às vezes a gente não não tem ódio nem desejo nem se vinga de ninguém mas certas situações a gente ainda fica satisfeito quando alguém que nos fez alguma coisa ruim passa por uma dificuldade e aí a gente ainda abre o bocão bem grande e diz assim olha só viu ela me fez agora ela está passando a mesma coisa aí grita Deus é pai não é padrasto Deus está vendo tudo e está lá agora fazendo ela passar a mesma coisa que coisa terrível né gente que horror esses tipos de frases depois que a gente tem esse entendimento aqui eu acho horrível né quando ouço alguém é pai não é padrasto nossa senhora a justiça tarda mas não falha olha que coisas terríveis né que frasezinhas sem sentido diante da grandiosidade da criação de Deus diante da grandiosidade das leis de Deus que nos regem que tomam conta de nós e aí quando a gente faz um estudo desse não há como não se emocionar não há como não agradecer a Deus eu pelo menos faço penso assim não há como não agradecer a Deus a Jesus por ter colocado a doutrina em nossa vida por ter trazido trazido pra nós esses esclarecimentos e nos tirado da cegueira né daquela coisa em que a gente era vaquinha de presépio faz isso a gente balançava a cabecinha e fazia faz isso a gente fazia vem pra cá a gente ia vai pra lá a gente vai agora não agora não é assim com a luz na nossa vida com a luz que a doutrina nos oferece a gente não é mais vaquinha de presépio não, peraí eu não vou fazer isso porque isso não vai me ser benéfico é o bom uso que a doutrina nos esclarece do nosso livre-arbítrio que a gente tem o livre-arbítrio é pra ser usado pra ser comandado pra ser usado por nós cada um usar o seu e não pra ser comandado por terceiros faz isso faz aquilo tem que ser assim ah, porque se você não fizer assim Deus vai te castigar se você não comungar Deus vai te castigar se você não estudar isso você, ai, nossa tudo Deus vai castigar vai castigar vai castigar e a gente vai olhar lá e ver que são criações nas religiões dos homens leis de homens ideias que eles criaram e que não tem nada a ver com as leis de Deus mas a gente tem esclarecimento nós não podemos dizer mais que não tivemos a orientação está aqui a gente pode ainda cometer bobagem sim a gente ainda está no aprendizado a gente ainda não aprendeu tudo a gente ainda está no caminho estudando ainda estamos ainda na escola ainda aprendendo tudo pra no dia que nos formarmos aí sim a gente não fazer não vamos fazer mais bobagem então ele diz sucede o mesmo na ordem moral os pensamentos de ódio vingança os desejos de prejudicar proveniente do exterior só podem agir sobre nós influenciar-nos desde que encontrem elementos que vibrem uníssonos com eles se nada existir em nós dissimilar estas forças ruins resvalam sem nos penetrarem olha só quer dizer se nós não tivermos aqui campo pra elas voltarem pra elas agirem elas vão passar raspar e vai embora e volvem como ele diz para aquele que as projetou para por sua vez o ferirem então aí está bem claro isso aqui pra nós se nada existir em nós dissimilar ou seja desses sentimentos negativos de ódio vingança desejos de prejudicar qualquer coisa que seja negativo se nada disso existir em nós estas forças ruins elas passam de raspão elas passam de raspão e aí como ele diz né e volta pra aqueles que as projetou por sua vez o ferirem quer quer no presente ou seja quer nesta mesma vida ou quer no futuro quando as circunstâncias particulares as fizerem entrar na corrente do seu destino então aí é quando você vê assim meu Deus porque tanta dificuldade na minha vida eu não faço mal a ninguém eu não desejo mal a ninguém hoje nessa vida você está agindo bonitinho direitinho mas e o que você fez nas outras então você precisa ter o aprendizado pra isso você reencarna pra passar pela dificuldade pra aprender que aquilo que você fez lá no passado você não pode fazer mais aí as pessoas dizem assim ah mas eu não me lembro o que eu fiz lá no passado graças a Deus que a gente não se lembra porque coisa boa não foi com certeza graças a Deus que a gente não se lembra porque coisa boa não foi e se nos lembrássemos do que fizemos lá atrapalharia a nossa caminhada no presente aí Leandrini então continuando aqui com esse esclarecimento lindo pra nós gente podem colocar aí suas opiniões na área de texto viu não é pra ficar caladinho não podem participar estuda interativo então ele diz assim ah pois na lei de repercussão dos atos alguma coisa mecânica automática na aparência entretanto quando implica acerbas expiações reparações dolorosas grandes grandes espíritos intervêm para regular-lhe o exercício e acelerar a marcha das almas em dia de evolução então olha só nunca estamos sozinhos nunca então é a lei ah na lei de repercussão dos atos né nesses pensamentos que a gente tem que são que vão alguma coisa automática mecânica que faz que age dessa maneira mas ele diz aqui entretanto quando implica nas expiações nas reparações dolorosas os espíritos intervêm para regular o exercício e acelerar a marcha das almas em via de evolução porque nós estamos passando quando recebemos o retorno daquilo que emitimos e aí quando é quando são situações dolorosas como ele diz aqui nós não estamos sozinhos os espíritos intervêm estão junto a nós para nos ajudar para deixar para fazer com que a gente vença ali aquela prova aquela reparação ou aquela expiação nunca ficamos ao abandono ah vai lá vem fazer a tua prova passa a tua expiação lá resolve lá depois você volta não eles estão junto com nós e ele diz sua influência faz-se principalmente sentir a hora da reencarnação a fim de guiar estas almas em suas escolhas determinando as condições e os meios favoráveis à cura de suas enfermidades morais e ao resgate das faltas anteriores então quando nós vamos reencarnar nós vamos fazer o nosso planejamento e aí a gente começa a escolher as provas que quer passar e no desespero a gente quer fazer tudo e aí eles estão ali não meu irmão não meu filho calma não é assim vamos com calma estão ali porque eles sabem da nossa capacidade eles sabem das condições que nós temos para realizarmos e passarmos pelas nossas provas por isso as provas são diferentes para cada um de nós muitas situações de aprendizado que eu passo vocês não suportariam e vice-versa muitas situações de aprendizado que a gente vê as outras pessoas passarem eu também com certeza não aguentaria então a lei é perfeita Deus criou a lei de reencarnação e o que que ele fez? colocou esses amigos espirituais que já vivenciaram isso esses espíritos para guiar para nos orientar para deixar com que a gente faça um planejamento que a gente tenha condição de vivenciar senão não adianta a Marta colocou ali eu conheci uma pessoa há pouco tempo que acha que expiação mesmo quando está sendo muito quando esta muito dolorosa para o espírito encarnado não tem como ser mudada melhorada amenizada sim claro que tem claro que tem vai ser melhorada a Marta ela vai ser melhorada e vai ser amenizada diante do comportamento dela na expiação na expiação tanto na expiação como na prova ela vai ser melhorada e vai ser amenizada vai ser aliviada diante daquela situação diante do comportamento que você se coloca diante de uma dor de uma expiação se você está lá na expiação mas você entra em revolta em desespero em xingamentos em achando que Deus te esqueceu a tua expiação vai ser pior agora se você está lá na situação resignada ou seja entendendo que está doendo mas que aquela dor é para o seu bem entendendo que o remédio é amargo é ruim desce queimando mas que ele vai te curar você passa ali ele queima mas você está ali firme e forte e aí ele faz efeito o remédio faz efeito e você se melhora né ela coloca a mudança da pessoa no caminho da evolução moral não ajuda claro mas é isso que a gente está falando aqui é o que Leão Deni está falando aqui tudo depende do seu comportamento diante da tua própria existência quer dizer nossos pensamentos nosso comportamento nossos atos nossas atitudes é que vão nos dar alívio ou dor é por isso que a gente aprende com doutrina que sofrimento não faz parte da lei de Deus aí as pessoas dizem assim ah mas a gente passa por cada dor passa por cada dor dor é uma coisa sofrimento é outra a dor ela vai ser sofrida se você entrar no processo de que está doendo que eu sou a vítima do mundo que eu não aguento isso e fica ali parado sentindo a dor aí você está sofrendo mas o sofrimento porque você escolheu agora quando vem a dor e você diz assim não está doendo pra caramba mas espera aí por que que está doendo tem alguma razão essa dor então eu vou tratar de cuidar dessa dor vou enfrentar essa dor vivencê-la porque ela está doendo pra me mostrar alguma coisa sinalizar alguma coisa então ela não é mais forte do que eu eu sou mais forte é isso que Leão Deni está dizendo aqui pra nós mostrando do nosso poder o como nós somos energias poderosas como ele falou lá atrás e que a gente pode passar pelas expiações passar pelas provas sentir dor sentir dificuldade mas não entrar no processo de sofrer de desespero porque isso não vai nos ajudar em nada ao contrário vai fazer com que doa mais né quando você está com uma dor de cabeça se você senta né no sofá procura se for o caso procura um remédio bom estou com uma dor de cabeça porque deve estar doendo ah está doendo por isso então vou procurar um remédio que possa aliviar essa dor toma o seu remédio e procura relaxar ficar tranquila a dor passa suavemente agora se você está com dor de cabeça você entra no processo de ficar ai que a minha cabeça está doendo ai que eu não aguento essa dor de cabeça meu Deus do céu que dor como dói vai doer mais é a energia que você está jogando fortalecendo a dor vai doer mais então assim o processo também das provas e das expiações né aí continuando aqui com o Leão Deni ele diz assim sabemos que não há educação olha só que frase linda sabemos que não há educação completa sem a dor olha que lindo né colocando-nos neste ponto de vista é necessário livrarmo-nos de ver nas provações e dores da humanidade a consequência exclusiva de faltas passadas então está aqui para você ser educado vai doer qualquer processo de educação é doloroso não tem como sem doer então é inteligente quando você vê muitas dores nas provações das dores da humanidade pensa que não é castigo de Deus não é punição mas sim consequência exclusiva das faltas passadas é a lei de ação e reação é a lei de causa e efeito agindo na nossa vida para nos ajudar não é para nos castigar para nos ajudar no sentido de nos educarmos aí ele diz todos aqueles que sofrem não são forçosamente culpados em via de expiação muitos são simplesmente espíritos ávidos de progresso que escolheram vidas penosas e de labor para colherem o benefício moral que anda ligado a toda pena sofrida então muitas das vezes é escolha do espírito passar por aquilo ali não é um espírito que não está passando aquilo como punição como como prova mas sim como um meio dele passar rápido aprender rápido a escolha e aí ele diz contudo em tese geral é do choque é do conflito do ser inferior que não se conhece ainda com a lei da harmonia que nasce o mal e que nasce o sofrimento ou seja você não aceita a dor aí você vai de encontro né se revolta aí daí nasce o mal e nasce o sofrimento e ele diz é pelo regresso gradual e voluntário do mesmo ser a esta harmonia que se estabelece o bem isto é o equilíbrio moral gente isso é muito lindo e muito profundo é coisa pra gente ler aqui parar e pensar e refletir o que eu estou fazendo com tudo isso que eu tenho com todo esse poder que eu tenho ele diz em todo o pensamento em toda a obra há ação e reação todo o pensamento toda a obra há ação e reação e é esta e esta é sempre proporcional em intensidade a ação realizada então não tem como se você fez um mal de 200 quilos você também vai receber de 200 quilos né pra gente entender melhor aqui essa intensidade proporcional vai ser proporcional ao seu ato nem vai ser um pouco a mais nem um pouco a menos da mesma maneira por isso ele diz né por isso podemos dizer o ser colhe exatamente o que semeou não tem outra ideia não tem outro pensamento alguém fala de maneira diferente disso aqui está falando errado porque o raciocínio que ele é um dele chegou aqui e trouxe pra nós é justamente esse ou seja ninguém colhe aquilo que não semeou se eu plantei abacaxi eu vou colher abacaxi então se eu plantei o bem eu vou colher o bem se eu plantei o mal eu vou colher o mal não tem como eu plantar o mal e ser retribuída no bem não isso não faz parte da lei de Deus isso não seria justo e aí ele diz colhe-o efetivamente pois que por sua ação contínua modifica sua própria natureza depura ou materializa o seu invólucro fluídico que é o perespírito o veículo da alma o instrumento que serve para todas as suas manifestações e no qual é calcado modelado o corpo físico em cada renascimento então olha só todos os meus atos vão me trazer consequências é lei de ação e reação tudo que eu planto eu vou colher e tudo que eu colho vai ficar marcadinho pertence a mim vai ficar marcadinho no meu invólucro fluídico que é o que? o meu perespírito nós já sabemos que é o invólucro que envolve o espírito que é o veículo da alma faz com que ele se ligue ao corpo o instrumento que serve para todas as suas manifestações ou seja o espírito a alma encarnada ou desencarnada ela se manifesta por conta desse elemento desse corpo fluídico que é o perespírito então é através dele que eu me manifesto e é nele está bem claro isso aqui sublinha e aí se vocês estiverem com esse livro na mão e nele é calcado tudo e aí vai ser modelado o corpo físico em cada renascimento então conforme está o meu perespírito vem o meu corpo aquilo que eu preciso arrumar consertar é muito bonito isso gente eu pelo menos fico encantada quando eu estudo aqui quando eu leio quando eu venho buscar informações aqui nas obras de León Denis porque ele vim falar de maneira bem mais romântica vamos dizer assim de uma maneira emocionante mesmo aquilo que a doutrina que Kardec trouxe para nós Kardec dá uma aula lá no livro dos médiuns de perespírito e no livro a Gênesis nos falando tudo disso aqui explicando direitinho isso aqui mas a gente passa até por cima então quando a gente vê um estudo desse vê uma fala dessa assim de um espírito como o de León Denis que a gente sabe que está num grau bem elevado a gente fica assim emocionado e não tem como você falar assim meu Deus eu tenho que me modificar pois que a gente passa por um estudo desse automaticamente a gente vai revisando os nossos valores começa a parar e a pensar peraí será que isso que eu estou fazendo é bom pra mim? será que isso que eu estou fazendo vai me trazer consequências boas? e aí é nesse sentido que a doutrina trabalha nos educando o belo da doutrina é isso que sem imposição sem te proibir nada ela vai fazendo com que você se conscientize do que você deve ou não deve fazer bem claro né? mas a gente então vai parar por aqui meus amigos que o nosso tempo ali já está esgotadinho e vamos assim agradecer a participação dos companheiros que aqui vieram felizes porque nosso estudo ocorreu na mais perfeita tranquilidade harmonia uma vibração graças a Deus muito boa e nós vamos fazer então a nossa prece de encerramento fazendo aquele convite né? para alguém que queira subir a mãozinha e fazer a prece nós agradecemos se ninguém levantar a mãozinha a gente mesmo faz ninguém se habilita então nós vamos fazer pronto rezar pressar nunca é demais elevemos o nosso pensamento então aos nossos mentores aos nossos guias a Deus e ao nosso mestre Jesus e vamos dizer assim Senhor mais uma vez só temos a te agradecer por esses instantes de harmonia de paz de equilíbrio que sentimos Senhor ao estarmos aqui unidos num só pensamento em teu nome buscando todas essas informações buscando todos esses esclarecimentos que nos ajudam nesta nossa caminhada em busca da nossa perfeição ampara Senhor todo este trabalho fortaleça esse grupo espiritismo ponto net que todos nós continuemos aqui firmes no propósito de trabalhar pela divulgação do teu evangelho nos ajudando e ajudando aqueles que aqui estão junto a nós fortaleça Senhor os nossos propósitos de estarmos sempre dizendo sim ao teu chamado participando da tua seara para que um dia tenhamos a felicidade de estarmos junto a ti vivenciando vivenciando todas as maravilhas do reino de Deus que tu nos prometeste envolva com a tua luz a cada companheiro aqui presente que essa luz possa penetrar em cada lar deixando aí muita paz muita harmonia muito equilíbrio muito entendimento principalmente que nesses dias que estão se aproximando Senhor que os nossos amigos que os nossos guias possam ser fortalecidos por ti para nos proteger e nos amparar das tentações que nós temos certeza que estarão aí à nossa frente que todos aqueles companheiros Senhor que vão participar desse evento trabalhando brincando se divertindo que possam ser protegidos e amparados Senhor para que apenas a alegria reine em seus corações e que as coisas negativas possam ser retiradas de seus pensamentos e de suas ideias assim Senhor Jesus te agradecendo sempre por tudo de bom que tu nos oferece nós te pedimos nesse instante a permissão para encerrarmos os nossos trabalhos desta noite em teu nome em nome desses amigos e benfeitores espirituais nossos mentores nossos guias mas acima de tudo em nome de Deus e que a tua paz possa permanecer sempre em nossos corações que assim seja graças a Deus e que a tua paz